Olá, internautas! Mais um Visita na Rede começando e hoje eu converso com Valdinei Trombini. Ele é professor universitário da Ianguera e do IFSP, Instituto Federal de São Paulo, além de gerente de qualidade da Plastec no Brasil. Mas hoje ele veio falar como peregrino, é isso mesmo. Ele foi ao caminho de Compostela, o famoso caminho da Espanha, e vai contar sobre suas experiências, sobre o que ele achou e como que essa experiência vai ser na sua vida daqui pra frente. Obrigada, Trombini, então, sua participação aqui com a gente. É um prazer, tudo bem? Tudo bem. Então, por que a vontade de fazer o caminho de Compostela, primeiramente? Então, isso surgiu mais ou menos há uns 11 anos atrás. Eu li o livro do Paulo Coelho, de Abre e de Humano, e me chamou a atenção. A partir daí eu comecei a estudar sobre o caminho, né? E então surgiu uma oportunidade, até então não havia oportunidade, devido aos compromissos profissionais, estudando, etc. E não tinha a condição de poder me ausentar, principalmente do trabalho e dos estudos. E o ano passado surgiu uma oportunidade de eu fazer uma cirurgia bariátrica, que eu estava com 120 quilos. E a partir daí eu vi que era a oportunidade de eu poder executar um sonho, né? Então, após a minha peregrinação, realmente começou quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. E graças a Deus deu tudo bem, emagreci 41 quilos. Parabéns! É, graças a Deus foi tudo tranquilo. E aí decidi fazer o caminho, né? Então, agora, dia 23 de junho passado, eu fui para Roses Vale, né? Que é o norte da Espanha, aonde ele inicia o caminho. E saiu de onde? Desse lugar? Isso, de Roses Vale. Eu estava previsto sair na França, em Saint-Jean-Pierre-de-Portes, só que o meu planejamento era andar mais ou menos em torno de 768 quilômetros. Isso daria quantos quilômetros por dia, aproximadamente? Em torno de 28 a 30 quilômetros. E só que quando eu cheguei em Pamplona, o taxista me disse que em Saint-Jean-Pierre-de-Portes, até Compostela, era 815 quilômetros. Ou seja, era muito mais do que eu tinha planejado. Então, eu resolvi começar em Roses Vale, que é a primeira cidade da Espanha, aonde se começa o caminho também, né? Mas aí seria o caminho espanhol. Minha caminhada foi solitária, eu, Deus e a minha mochila. E lá a gente conhece muita gente, né? Então, só o ano passado, foi 275 mil peregrinos que fizeram o caminho. E quando eu cheguei lá, eu encontrei muita gente de várias nacionalidades, né? Brasileiros, inclusive encontrei três brasileiros, alemães, italianos, tchecos, franceses, os próprios espanhóis, né? Então, é muito... só me encontrei argentino. Que incrível! O argentino costuma estar em todo lugar, né? Mas não tinha argentino no caminho, né? Mas tinha muita gente japonesa, coreano, chinesa, enfim. Então, a minha previsão era em torno de 28 dias de peregrinação, né? E em dois dias iria ficar em Madri, para dar um passeio em Madri, né? E quantos dias o senhor percorreu? Então, eu percorri 12 dias, andei 328 quilômetros. E no sexto dia, eu sofri uma lesão no joelho direito. Uma das etapas do caminho entre Logron e Zubiri, numa descida que é totalmente irregular, 800 metros de descida, em pedras roliças, infelizmente torci o joelho. E a partir daí, comecei a andar com dificuldades, né? Então, todo final do caminho que eu fazia, de um percurso, parava no albergue, o joelho estava inchado. E aí, numa das cidades grandes que eu parei, que foi Leão, eu tomei a decisão de voltar e continuar em outra oportunidade, né? Com certeza. E o que me fez, realmente, tomar essa decisão, que não foi fácil, né? Foi uma frase, uma palavra que um hospitaleiro em Castro Géres, esse hospitaleiro, o nome dele é Maurício, esse cara está há 25 anos andando. Fazendo esse caminho? Fazendo vários caminhos. Ele fez o caminho da Índia, fez o caminho da Itália, e hoje ele é um peregrino, um verdadeiro peregrino. Ele tem 50 e poucos anos, 52, se eu não me engano, é o italiano. E ele era hospitaleiro em Castro Géres. E eu estava muito para baixo, porque a dor era muito grande e tal. Tem pouco recurso, né? E uma hora que eu estava cabisbaixo, ele chegou perto de mim, colocou a mão no meu coração, me apertou e falou, ó, peregrino, o caminho não é a quantidade de quilômetros que você percorre, mas sim, a cada passo que você dá, se isso preencheu a sua vida, você já fez o caminho. Então, não se preocupe na hora de parar. Então, quem determina se você vai ou não, é o seu corpo. O caminho está aqui. Você pode hoje parar e amanhã voltar. Então, isso me confortou muito, né? E aí, em neon, eu tomei a decisão de voltar. Correto. E, além disso, além do preparo físico, também o caminho de compostela tem um preparo espiritual, mental. Como que foi isso para você? Como foi o seu preparo para encarar essa jornada? Essa jornada, né? Não basta o preparo físico. Não basta. Não basta. O preparo físico é mero detalhe. Eu, depois que eu fiz a cirurgia, entrei na equipe de corrida, chamada Festa de Corredores, né? Aqui em Sorocaba, o pessoal se reúne ali no Parque das Águas, né? E eu comecei a fazer caminhada, me preparando realmente para o caminho. Porém, também gosto pela coisa e virei corredor. Eu participei de maratonas. Logicamente, não correndo maratona, mas correndo 5 e 10 quilômetros, né? Eu participei de umas 8, mais ou menos. A última de São Paulo, agora nós participamos também. Então, fisicamente, eu estava muito bem. Muito bem. Mas quando eu cheguei em Roncesvalles, que eu fui até ligar para minha esposa, minha filha, a emoção foi tão forte, coisa que eu nunca senti na vida. A forma como a coisa veio tão forte, que eu chorava que nem criança. Ou seja, o ambiente é muito forte. A energia é muito grande. Então, você tem que estar preparado, não somente fisicamente. Você tem que estar preparado também, tanto a parte psicológica, e eu não te digo com tanta parte espiritual, porque de qualquer forma, ao se fazer o caminho, essa parte espiritual, essa energia, ela vai te consumir. E eu não fui com nenhuma pretensão espiritual. Nenhuma pretensão. Se você me perguntar qual foi o motivo de eu fazer o caminho, até hoje eu não sei. Eu só sei que eu fui buscar alguma coisa. E uma das coisas que eu consegui, dentro desse percurso que eu fiz, é mudar vários valores, dar um valor muito forte à família, dar um valor muito forte aos amigos, valor muito forte na existência, ou seja, por que ele estar aqui, porque o nosso caminho da vida continua, né? Então, as barreiras também são grandes. Então, o caminho te mostra muita coisa. E você tem que estar preparado, não somente fisicamente. Mas tem que estar preparado mentalmente. Conte um pouco das curiosidades do caminho de Compostela. Ó, é magnífico. Primeiro que a interação com pessoas de várias partes do mundo é muito legal, né? E muitas vezes as pessoas têm aquele receio por causa do idioma, né? Mas não existe esse problema. Não existe essa barreira. Não existe. Você fala o inglês tupiniquim, o japonês fala o inglês tupiniquim, você fala o portunhol, ou seja, vocês se comunicam de alguma forma e todos se entendem. Agora, o caminho, ele é fabuloso. Porque o caminho, ele é feito, vamos dizer assim, parece uma área rural, né? Você pega pouca área urbana. E dentro dessas áreas rurais tem plantações de alfazema, tem plantações de trigo, cevada. Então, você pega aquele caminho infinito, ladeando o alfazema. Ou seja, um caminho todo perfumado. Você encontra um mar de trigo, que é a coisa mais linda do mundo. E fora os monumentos, né? Encontrei monumentos de igrejas do século VII, igreja e convento do século XII, castelos construídos pelos templários, a maioria das ruas, né? Dos pueblos, né? Os forroados. A maioria das casas é feita de pedra. Então, é muito interessante. Registrou? Registrei, muita foto, né? E agora uma coisa muito interessante. As cidades são praticamente, principalmente esses pueblos, praticamente vazias. Por causa da cesta, né? Que é da 1h às 5h da tarde, que é a hora de descanso, você não encontra ninguém na rua. Então, uma das dificuldades, eu até coloco isso como dificuldade, que muitas vezes a gente queria conhecer outras coisas, né? E estavam fechadas, né? Então, essa foi uma das coisas que eu achei que poderia ser melhorado, né? Mas também tem outra coisa, que lá, às 10h da noite, é dia. Ah! Então, às 5h da tarde, eles voltam, né? Ao trabalho? Ao trabalho, e vão até às 10h da noite, né? Mas só que às 10h da noite, ou às 5, 6h da tarde, você, como peregrino, está morto, está exausto. Quer descansar. Quer descansar. O que mais você quer é tomar seu banho, tal, e se preparar para o dia seguinte, né? Mas eu encontrei muita coisa linda. Muita coisa linda. Porque aí, a outra coisa que também é interessante frisar, que eu aprendi com o caminho, né? Não existe beleza se você não pode compartilhar com as pessoas que você gosta. Então, eu vi muita coisa linda, porém, eu não tinha que quase ninguém compartilhar aquilo. Então, isso me deu algumas angústias, né? Eu fiquei angustiado, eu queria compartilhar com alguns amigos, queria compartilhar com a minha esposa, minha filha, e não tinha como, né? Então, o caminho me mostrou algumas coisas que realmente fez com que mudasse alguns valores, né? Então, hoje, eu penso o seguinte, que não adianta você ter qualquer riqueza que você não pode compartilhar com ninguém. Entendeu? Então, não adianta. E não adianta você ver coisas bonitas se você não pode compartilhar. A coisa fica somente para você. Então, é... mesmo, italiano... Vários, vários, vários. Que bacana! Que mensagem bonita, todo mundo. É, bem... Pretende voltar, né? Vou voltar. Daqui dois anos, já vou começar a me planejar. Mas, dessa vez, vai compartilhar com alguém? Vou, vou. Tenho alguns amigos que vão comigo. Ah, então tá bom. Alguns amigos que já prometeram que vão comigo. Foi ótimo. Então, já tenho praticamente a ideia de como é o caminho, né? Então, a gente vai dando os macetes, vai preparando eles também, ajudando eles a se prepararem para poder fazer... Chegar até a Compostela, né? Porque agora, falta 312 quilômetros para me chegar em Compostela. Então, da onde eu vou reiniciar para poder chegar, né? Faltam agora aproximadamente quantos dias? Seria isso? Ah, seria mais ou menos uns 10 dias no máximo. Ah, então, agora para você é fácil, né? Ah, fácil, tranquilo. Vou continuar correndo, continuar treinando, né? Me preparando a cabeça. Com certeza. Porque a energia é muito forte, muito forte. Que bacana. Parabéns pela sua empreitada. Ok, obrigado. Pela sua jornada. Que a sua próxima jornada seja melhor ainda. Com certeza. E volte sempre aqui na Rede Amigos da Cultura. Tá joia. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de... de dizer que o caminho ele é feito e pode ser feito por qualquer pessoa. Inclusive pessoa de qualquer idade. Então, não existe restrições. Você pode e tem que se preparar. Principalmente psicologicamente. Com certeza. E quem quiser saber mais do caminho de Compostela com você, deixa um e-mail de contato ou alguma coisa para os nossos internautas. deixa um e-mail de contato é v-traço v-de-valdinei, né? V-traço, não underline. V-traço trombini arroba uol.com.br Tá certo, Trombini. Muito obrigada. Ok. E volte sempre. Ok, obrigado. Esse foi mais um Visita na Rede e você continua assistindo a programação da Rede Amigos da Cultura. Logo mais a gente volta. Até mais. Legenda Adriana Zanotto